Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Alivetec. Bom pessoal, nesse vídeo eu vim falar sobre o Banco Nex. Como eu já falei em outros vídeos anteriores, meu limite de crédito do Banco Nex foi bloqueado no mês de dezembro. Eu tinha um limite de R$800,00, eu estava utilizado R$750,00, então eu fiz o pagamento no mês de dezembro do valor de R$250,00, que era um limite utilizado parcelado em três vezes. Então, o meu limite, o meu pagamento eu fiz, mas o restante do limite não foi liberado para mim. Como vocês podem ver aqui, o limite está zerado. Tem a fatura desse mês também, que está de R$260,00. Eu vou fazer o pagamento e vou mostrar para vocês se o limite vai voltar. Eu creio que não, por quê? Porque se fosse para voltar, já teria voltado do mês de dezembro, que eu fiz o pagamento e o limite não voltou. Muitas outras pessoas também já comentaram sobre que fez o pagamento que o limite sumiu e a fatura que estava em aberto, o limite utilizado, quando fez o pagamento o limite também não voltou. Então, eu vou estar fazendo o pagamento do meu e vou estar mostrando para vocês se vai voltar ou não. Como vocês podem ver aqui, a fatura está fechada de R$260,00. O dia do vencimento é hoje, dia 21. E a opção da forma do meu pagamento é débito automático. Então, o limite vai ser descontado hoje. O pagamento vai ser feito e aí depois eu vou voltar e vou mostrar para vocês se o limite vai voltar, se não vai voltar. Minhas compras, deixa eu voltar aqui, conferir limite. Como vocês podem ver aqui, o limite é de R$510,00, meu limite utilizado. O restante do limite, que no caso era para ser R$290,00, não está disponível, foi o limite que sumiu. Hoje eu vou pagar o limite de R$260,00, então vai ficar R$250,00 só para o próximo mês. E eu não sei se esse limite que eu vou pagar vai voltar também ou se não. E quando eu pagar a próxima fatura do outro mês, meu limite vai ficar zerado, mesmo eu não tendo fatura para pagar. Vou voltar aqui, pessoal. Vou fazer o pagamento e eu mostro para vocês se o limite voltou ou se não voltou. E bom, pessoal, a minha fatura, né, que foi descontada. Como eu mostrei para vocês, o valor de R$260,00. Como vocês podem ver aqui, a fatura está zerada e o limite também. Ou seja, o meu limite... Eu fiz o primeiro pagamento da minha fatura do mês de dezembro. Agora, nesse mês de janeiro, eu já fiz o segundo pagamento, porque eu tinha o limite utilizado parcelado em três vezes. Então, como vocês podem ver aqui, confere limite. Limite utilizado está de R$250,00. Ainda vai atualizar lá, que lá está zerado. E o limite disponível para uso, que o meu limite antes era R$800,00. No caso, era para estar disponível aqui R$550,00 e não está. Ou seja, meu limite, mesmo depois que eu fiz o pagamento, não voltou. Então, se o de vocês foram bloqueado, vocês estão esperando fazer o pagamento, achando que o limite vai voltar, ele não vai voltar. Muito decepcionado com esse banco mesmo. Eu vou só terminar de pagar o valor que eu estou devendo. No caso, R$250,00, que vai ser agora nesse mês de fevereiro. E pronto, eu vou cancelar essa conta, porque eu fiquei muito decepcionada de ter tirado meu limite, mesmo fazendo o pagamento certinho. Sem motivo nenhum. E mesmo realizando os pagamentos do limite utilizado que estava disponível, mesmo assim, o meu limite não voltou. A internet está um pouco ruim, está carregando aqui. Deixa eu sair aqui e entrar de novo. Pois é, pessoal. Eu queria mostrar para vocês, mesmo fazendo o pagamento, o limite não voltou. Então, já curta e compartilhe. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aquele like e até o próximo vídeo.